E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo reagindo ao novo hino de clube que foi um pedido aqui no YouTube do Periquito Alviverde para eu reagir ao hino do Maringá Futebol Clube e é isso, roda a vinheta! Maringá Futebol Clube Tu és grande meu guerreiro, sempre, sempre vencerás Com tua raça e tua força, sempre, sempre vencerás Tuas flores e o teu nome, para sempre honrarás Tu nasceste com uma estrela, sempre vencedor serás Maringá, 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 no meu peito viverás Maringá, 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 tricolor és campeão Tuas vitórias são orgulho, pra nossa cidade canção Maringá, 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 meu coração sempre verás Tu és grande meu guerreiro, sempre, sempre vencerás Maringá, 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 sempre, sempre vencerás É isso, esse foi o hino do Maringá Futebol Clube E como sempre, eu falo a minha parte favorita do hino É um hino bem curto, como vocês perceberam Minha parte favorita é a parte que fala Maringá, 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 tricolor és campeão Tuas vitórias são orgulho, para nossa cidade canção Essa foi a parte que eu acho mais bonita do hino Do Maringá Futebol Clube Que é uma equipe bastante nova aí Nasceu no dia 27 de novembro de 2010 Ainda vai fazer 12 anos Esse ano, que é da cidade de Maringá mesmo No Paraná Que tem seus rivais de Londrina aí Já é bem conhecido E vamos aos títulos, como sempre eu falo Os títulos da equipe O Maringá Futebol Clube Possui um campeonato paranaense Da terceira divisão Conquistado em 2010 Ou seja, já começou Por isso que no hino fala, falei eu Que o Maringá tem estrela Já tem uma estrela Porque no primeiro ano, já foi campeão Tem dois campeonatos paranaense Da segunda divisão Conquistados em 2013 e 2017 E duas taças FPF Conquistados em 2015 E 2017 A taça FPF É um torneio disputado no Paraná Obviamente No segundo semestre Para equipes que não tem calendário Digamos assim E eles colocam para disputar Para não ficar só no estadual E é isso Esse foi o hino do Maringá Os títulos do Maringá Eu já conheci esse clube Não sabia Porém não sabia que era tão novo Assim, 2010 Achei que era uma equipe Mais antiga aí Justamente por eu já ter ouvido Falar bastante Nessa equipe Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você é torcedor do Maringá Ou da cidade de Maringá Comenta aí embaixo Para eu ficar sabendo Se você quer que eu reaja A algum hino de clube Do seu clube Clube que você gosta Clube que você acha O hino muito bonito Primeiro olhe da playlist Tem uma playlist Tem uma playlist só de hino De clube que eu já reagi Se não achar Pode comentar aqui O hino que você queira Que eu reaja Que eu irei reagir Futuramente Mas é isso Um salve para o periquito Alviverde Que sempre Está comentando nos vídeos E assistindo E sugerindo Vídeos novos Que é muito importante Para que não seja só eu Pesquisando Qual eu vou reagir Gosto muito que alguém sugira Mas é isso Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para não perder Os próximos vídeos E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo